Vocês pediram tanto e eu trouxe, meus amigos, mais um Harem debutando aqui no Hall dos Harem do canal. E meu Deus, eu já falei tanto isso que já virou reflexo. E hoje, como vocês já viram no título, é a vez do nosso protagonista, Touta Konoi, da obra Uki Holder. E meu Deus, que obra difícil de se entender, velho, sério. Como eu nunca vi a obra antes, foi complicado pra eu pegar quem é ou não é heroína nessa obra. Papo 10. E tudo isso acontece porque Uki Holder se passa no mesmo universo que Nejima. E aí, o protagonista é meio que o neto desse outro protagonista. E aí, tem um monte de coisa misturada. E aí, eu comecei a achar que as mulheres do avô dele eram as mulheres dele. E aí, tudo bululou. Até que, finalmente, eu consegui achar quem são as heroínas do protagonista e quem são as heroínas do avô do protagonista. Porque o avô do protagonista também tem heroína pra caramba, viu? Parece que é de família, os caras estão no sangue. O cara vai ter um Harin quando crescer. Tá no sangue. Mas agora, com tudo pronto e tudo bonitinho pra eu explicar pra vocês, chegou a hora de falar sobre o Harin de Uki Holder, meus amigos. E eu preciso dizer que outra coisa, além dos Harins, que é da família do Touta, é que a família inteira dele gosta do canal. É sério, é o Touta, é o Neji, é o Nagi. E todo mundo da família gosta aqui do canal. Então, se você gosta do canal também, deixa o seu like aqui e me ajude. Porque, sério, o seu like ajuda demais o meu trabalho. Deixa o seu like e ajude o canal a chegar a mais pessoas. E fala pro YouTube. Ó, o YouTube é aquele cara ali da hora, moleque. Aquele cara ali merece o seu respeito e uma divulgação melhor. Então, faça isso. Deixa o seu like e me ajude. É claro, se inscreva. Não posso escritar ainda e me siga aqui nas redes sociais. Porque lá você vai aprender de tudo o que eu posso. A gente tem que trazer a maruta entre a gente. E bom, antes de falar sobre o Harren, eu quero falar que em Yuki Holder, sim, o Touta fica com as heroínas, meus amigos. Sim, no mangá, atualmente, ele já está com as heroínas, sendo as suas amantes. E isso é uma coisa bem legal de se ver. Porque quando o cara não fica com ninguém, é meio complicado de saber se vai ou não ficar, no final das contas. E é bom lembrar que a obra ainda não está completa. Atualmente, no Japão, ela tem 28 volumes, se eu não me engano. Eu não sei se está sendo traduzido ou não, mas 28 volumes e está em lançamento. Então, é claro, podem acontecer de novas heroínas surgirem na obra. Mais pessoas se apaixonando pelo Touta e tudo mais. Pode ter várias mais outras garotas que eu nem conheço. Mas, até o momento, pelo que eu sei, ele só ficou com 4 delas. Que são as heroínas principais da obra. E eu também quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários quem vocês acham que está no Harren do Touta e quem vocês queriam que estivesse. Porque, aí nas 4 heroínas, eu quero saber quem são as outras garotas que vocês queriam que estivessem. Que vocês olham assim e falam Essa menina merecia estar no Harren do Touta. Comenta aí embaixo que eu estou bem curioso. Eu quero saber, quero conhecer mais heroínas dessa obra. E começando, vamos falar com a heroína principal e a best girl da obra, sem sombra de dúvidas. Que é a Yuki Hime. E antes de falar qualquer coisa sobre ela, eu só queria falar que ela parece muito a Tenente Hawkeye de Full Metal Alchemist. Cara, olha isso, parece muito elas duas. E só por isso, ela tem completamente o meu coração. Papo 10. Eu amo a Hawkeye, então eu amo a Yuki Hime. E a Yuki Hime, que é a heroína principal, ela é meio complexa. Porque a história dela já se conta desde a outra obra. Que é a Nejima, que se passa com o avô do protagonista, que é o Touta. Porque, olha, lá ela conheceu o avô do protagonista, que se chama Negi. E até mesmo o bisavô dele, que se chama Nagi. E então, ela disse que era apaixonada pelo Negi e também foi completamente apaixonada pelo Nagi. Então, é meio estranho, né? Sinceramente, ela gostar dos dois avôs e bisavôs do protagonista não é uma coisa muito normal. Sinceramente, eu não entendo muito bem as linhas do tempo dessa obra, mas eu sei que ela gamou na família do Prota. Mas, bem, na linha do tempo da série, foi ela quem transformou o Touta em um vampiro lá, depois que os pais adotivos dele morreram e pá. E ela foi e criou ele como se fosse sua própria criança. É aquele clichê, né? A mina cria o cara e aí o cara se apaixonar por ela e todo mundo ficar junto ali numa relação estranha e confusa. Onde também é revelado que, mais ou menos por causa de umas distorções no espaço muito loucas, o Touta atual conheceu a Yukihime quando ela se tornou uma vampira lá atrás. E aí lá ela se apaixonou por ele e aí ficou completamente apaixonada, eles ficaram amigos, o Touta também se apaixonou por ela. E aí depois ele voltou, não sei o que. É sério, é muito confuso, eu não entendo bem as linhas do tempo dessa obra. Tipo, tem algumas linhas do tempo aqui e ali, distorções e pá que eu não entendo muito bem porque eu nunca cheguei a ler completamente ela, né? Mas, o importante é, ela é muito apaixonada pelo Touta. E o Touta também é muito apaixonado por ela. Tanto que ele já até mesmo pediu ela em casamento, meus amigos. O cara se precipitou, foi pouco. Ele foi logo e pediu ele em casamento e, obviamente, ela rejeitou. Porém, ela não rejeitou ele porque não gosta dele. E sim, por outros motivos. Porque ela ama muito ele. Tanto que ela ficou muito feliz com o pedido de casamento. E hoje em dia, ela é uma das amantes dele. Então, dá pra ver que ela realmente gosta bastante do protagonista. E é até legal ver que quando o Touta se apaixonou por ela, ele buscou sair pra ficar mais forte para poder estar ao lado dela. Já que ela é uma menina super poderosa, que é uma das mais fortes do mundo inteiro. Então, ele buscou se tornar mais forte para poder ficar ao lado dela, o que é bem da hora. E é bem legal ver também que geral notou que ela fica muito mais feliz quando está ao lado do Touta. É bem da hora. E seguindo-nos para Kuromaru Tokizaka. E ela é um membro dos Ukiholders, sendo mais próxima ao Touta do que qualquer um. E um membro do clã de caçadores imortais. E a forma como eles se conheceram bem... É o famoso clichê, certo? Um banho no rio, galera. Ela estava lá de boinha, tomando um banho no rio. Aí chegou o Touta lá flutuando na água e apalpou ela sem querer. Aí nisso ela já ficou muito pita e tentou cortar ele. Só que aí não conseguiu. E aí vai desenrolando o plotzinho dela querer matar ele porque ele veio lá pelado. É aquilo, né? É o clichêzão de Harren que todo mundo já conhece. E aí depois eles conversam e se resolvem. Mas ela é uma caçadora e quer matar o Touta e a Yukihime. Então desafiou eles pro fight durma e falou, ó, cai dentro que vocês vão morrer pra minha mão agora. Onde é claro que ela perdeu pra eles. E a punição por perder foi assinar um contrato de amizade. Que fez ela ser a melhor amiga do Touta. E sim, vocês não entenderam errado. O cara ganhou dela e fez ela assinar um contrato de amizade. Onde ela se tornou a melhor amiga dele. Assinar um contrato de amizade. Isso não é muito normal. E aí depois disso, obviamente, ela se tornaria muito próxima ao Touta. Porque no começo era forçado. Mas com o tempo foi se tornando uma coisa natural. Onde eles passariam por muitas coisas juntos. Rizadas, lutas, perigos. Tudo isso aí que vocês já conhecem. Eles passariam juntos e se aproximariam ainda mais. E é claro que no meio desses desenvolvimentos e aproximações. Ela vai se apaixonando pelo Touta cada vez mais e mais também. Onde mais tarde, ela se tornaria uma de suas amantes junto da Yukihime. E uma coisa curiosa sobre a Kuromaru é que ela é de uma espécie sem gênero. Ou seja, ela não tinha gênero. Normalmente a sua raça ganha um gênero tipo... Ah, eu quero ser um homem. Ah, eu quero ser uma mulher quando tem 16 anos. Então até ali, ela não tinha gênero. Porém, quando ela conheceu o Touta, ela queria se tornar um homem. Para ser um irmão de armas do Touta. Porém, porque ela se apaixonou por ele, o seu corpo começou a ficar feminino por vontade própria antes mesmo dos 16 anos. Ou seja, foi tipo seleção natural. Se apaixonou, virou mulher. E claro, ela foi a primeira a formar um pacto com o Touta. Seguindo-nos para Kirie Sakurami. E ela é a Uki Holder número 9 e a patrocinadora da organização. Ou seja, parece que nós temos uma magnata entre nós, meus amigos. O Touta é bem sortudo mesmo. E no começo do relacionamento deles, já não era dos melhores. Já que ela via ele só como um idiota sem noção. Mas depois de fazer umas missões juntas, ela começou a demonstrar um pouco mais de afeto, sabe? Dar uma coradinha, uma risadinha, uma olhadinha. Vocês já sabem, né? É aquilo. E aí, com o tempo, ela iria ir ali se apaixonando cada vez mais por ele. Mais e mais. Tanto que ela até mesmo dá desculpas para ir no banheiro masculino. Para dar aquela espiada no garotão. Sim, meus amigos. Ela deu dessas. E o Touta também teve o seu primeiro beijo roubado por ninguém menos que a Kirie. Claro que foi um beijo ali meio sem querer. Meio que não era proposital. Mas isso assim ali rolou um beijinho entre eles. E aí bateu na trave a gol, né? De qualquer jeito, rolou um beijinho entre eles. E também é por causa desse beijo que ela abre o seu passado para ele. Sabe? Conta seu passado. Por que ela não gosta de ficar sozinha e tudo mais. O que faz o Touta, é claro, entrar no modo Shed. Não, se acalme, garota. Eu nunca deixarei você sozinha. Eu estou aqui ao seu lado. Vem aqui. Me abrace. Vamos dormir juntinhos. E aí depois disso eles dormem juntinhos. Faz o que, né, gente? O cara é um pescador mesmo. O cara sabe jogar a rede e puxar bem na hora que o peixe entra. E aí mais tarde, durante um confronto, a Kirie assume que ama o Touta sim. Que inclusive ele dá até uma beijoquinha nela. E aí, claro, mais tarde, depois ainda, ela se confessaria novamente. Falando que está louquinha e maluquinha por ele. E que ama muito ele. E claro, depois da confissão, eles fizeram um vapo. E eu não estou brincando. Eles fizeram um vapo mesmo. Tipo, o cara, ó. Ele entrou no gol, meus amigos. Acertou em cheio. E uma coisa da hora da Kirie, é que ela tem o mesmo poder que o Subaru e que a Elisha, de Genji Tsusha. No caso, ela não precisa morrer para voltar no tempo. Mas ela pode voltar no tempo através de alguns save points que ela cria. Então é bem interessante esse negócio, porque foi assim que ela ficou rica. Ela começou a sair na telecena, começou a ler mercado de ações, ou a investir em moedas bitcoins. E ela ficou rica, né? E por último, mas não menos importante, nós temos a Karin Yuki. E ela é a Uki Holder número 4, que também é chamada de Santa de Aço. E eu gosto bastante do visual dela. Sinceramente, se for por aparência, eu acho que ela seria a minha segunda heroína favorita. E ela, originalmente, não gosta do Touta. Tipo, nem um pouco. Fica irritada com ele porque é indisciplinado e sempre briga com ele. E tudo mais, claro. Briga com ele, esporra ele e tudo mais. Mas ela parece suportar ele por causa da Yuki Hime. Porém, ela também fica impressionada com a força do Touta. E não apenas a sua força física, mas também a sua força de vontade. E continuar lutando e até mesmo resistir a se tornar um zumbi por causa do poder de uma outra maluca lá. E por conta disso, ela passou a ter um pouquinho mais de respeito por ele. E enquanto ela não gosta do Touta, ele gosta assim dela. Tanto que ele sempre tá falando dela e dos peitos dela e tudo mais. O que rende umas boas porradas nele e tudo mais. Porém, é sendo brincalhão assim, sabe? Brincando, zoando e tudo mais. Que eles vão se aproximando. Que ele vai conquistando ela de pouco em pouco. Porque é assim, galera. Faça piadas. Seja palhaço e conquiste aquela garotinha dos seus sonhos. É assim que se faz. Confia no pai. E aí depois que ela falhou em fazer um contrato com a Yukihime. Ela ficou muito triste e depressiva. E vocês já sabem. Aí o protagonista nada bobo já viu aquilo ali e falou. É agora, clã. Eu vou atacar. É agora. Aí ele já chegou ali. Consolou ela. Abraçou ela. Ele falou. Calma. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu faço um contrato com você. Eu faço. E eles fizeram um contrato e deu tudo certo. Tanto que ela tá muito feliz com o contrato deles. E tá muito exultante por causa disso também. Então o cara soube agir nos momentos certos. Esse cara, ó. É um pescador de primeira, gente. Pescador de primeira. E foi isso, meus amigos. O Harim do Tota Konohi de Yukiholder. E eu espero que tenham gostado. Sinceramente foi um Harimzinho bem chato de eu achar. Porque é simples. É só quatro garotas. Mas aí tinha as heroínas do avô dele. Tudo misturado ali. Eu falei. Meu Deus. Quantas minas esse cara tem. Quantas minas o avô desse cara tem. Porque o avô desse cara é um mito, velho. O avô do Tota é um mito, cara. Sério mesmo. De verdade. E comente aí. Vocês acertaram suas apostas? As garotas que vocês gostavam e que queriam ver aqui apareceram no vídeo? Eu tô bem curioso pra saber sobre isso. Então comenta aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se você gostou, você já sabe, né? De lei. Deu o seu like. Porque o seu like ajuda muito o meu vídeo. É sério. O seu like ajuda demais o meu canal e o meu trabalho. E é claro. Se inscreva aqui se você não for inscrito ainda. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento. Porque se inscrevendo você também ajuda muito o meu trabalho. Compartilha o vídeo aí com seus amigos e grupos. Pai, mãe e tio, tia. Compartilha com todo mundo aí. Porque compartilhando mais pessoas chegam no canal. E claro. Isso também me ajuda bastante. Então agora eu vou me despedir de vocês. Aquele abraço. Um beijinho. Falou.